Na última vez que nós viemos aqui, a água estava chegando aqui no pé dessa escala. Olá amigos aqui do canal Nordeste Raiz, a gente já está aqui no açude cedro para deixar você atualizado da situação hídrica do açude aqui na cidade de Quixadá. Choveu muito nos últimos dias aqui em Quixadá e a gente vai deixar você atualizado como a gente tem feito nos últimos meses da situação hídrica aqui do açude cedro. Algumas pessoas perguntavam sobre essa parede que viram no vídeo, aqui não é o sangrador, é uma parede que barra, você pode ver aqui a galinha choca, a gente tem aqui uma visão da água, mas aqui não é o sangrador, aqui é como se fosse um segundo sangrador, é um sangrador de emergência, ele é um pouco acima do primeiro sangrador e na época da construção, os idealizadores, os engenheiros, eles fizeram esse paredão como um sangrador de emergência, como um paredão de emergência, também feito de pedra e alvenaria, alvenaria em pedra, para que numa emergência, se o sangrador subisse muito, teria esse sangrador de emergência para escoar a água do açude cedro. Nós vamos agora na escala, depois na escala da parede, ver quantos centímetros o açude aumentou com as últimas chuvas. A gente já pede que você compartilhe o vídeo, espalhe o vídeo, o último vídeo aqui do cedro foi muito legal, um engajamento muito bom, que mande o vídeo para seus familiares, para os amigos que moram, que não estão morando aqui no Ceará, que não estão morando aqui no Nordeste, para que esse vídeo tenha um engajamento bom. E a gente pode ver que já está aqui com 12 centímetros, 12 centímetros de água nova. Ou seja, com certeza a gente vai ter a certeza na escala, mas ele já deve ter pego aí 17 a 20 centímetros nos últimos dias. porque, como eu disse, no último vídeo, a água estava chegando, chegando no pé aqui dessa escala. Como a água já está subindo aqui na escala, a gente acredita, e aí só podemos ter a certeza, na escala da parede, de tanto que o açude pegou. Então a gente já pede que você continue com a gente, nós vamos agora na parede principal, ver a escala lá da parede, para a gente ter noção de quantos centímetros ele realmente pegou, e quantos metros, na escala de 0 a 15, quantos metros o açude cedo se encontra hoje, segunda-feira, 8 de abril. Então fica com a gente, você aqui fica atualizado por dentro de tudo. Eu sei que já tem 46 açudes públicos sangrando no Ceará, mas aos pouquinhos a gente aqui também vai aumentando o nosso volume de água, até porque esse açude, o cedro, ele se encontrava seco, e já é uma bênção. Para todos nós, o açude já chegando a 3 metros de água. Vamos torcer, pedir a Deus, rezar, que continue as chuvas, para que a gente possa, quem sabe, também ter essa alegria. Bom, a gente chegando aqui na escala, a gente pode perceber, né, que ele continua aumentando o seu volume de água. A última vez que nós tivemos aqui, ele estava em 2,58, e ele já chega a 2,75. Então ele aumenta 17 centímetros nos últimos 3 dias. Isso é bom, né, porque continua aumentando. A gente pode ver que, para chegar nas comportas, já diminui muito, né? Ele, há dias atrás, a diferença estava muito grande, faltava em torno de quase 4 metros. Hoje, já falta 3 metros, um pouco mais de 3 metros. Graças a Deus, o açude cedo, ele continua pegando água. Esses últimos 2 dias, sábado choveu bem, os rios continuam colocando água. E a tendência, se Deus quiser, é que o açude cedo continue aumentando o seu volume de água. Então, o cedo chegando a 3 metros, notícia boa. O cedo que estava com aproximadamente 80 centímetros de água no início das chuvas, já pegou uma recarga muito boa. E a cidade fica feliz, e a gente acompanhando para você, deixando você atualizado. Você que pede tanto que a gente venha aqui no cedo, que a gente visite os açudes da região, a gente mostra com exclusividade para você. Deixa o like, comenta, compartilha. Espalhe esse vídeo aí para mais e mais pessoas, pessoas, cearenses, nordestinos, brasileiros, né? Que ficam felizes em ver o açude cedo aqui na cidade de Quixadá, começando a receber água e deixando essa paisagem dessa forma. A gente já pode perceber que as comunidades ribeirinhas, né? Muitas plantações já têm muita planta dentro d'água, muito roçado também dentro d'água. Isso é sinal, né, que a água já está aumentando e a água está cobrindo. A gente pode ver, né, que já tem gente pescando ali, com o seu barco, tentando ali conseguir o seu alimento. Bem legal essa imagem aqui, ainda cedinho, aqui no açude cedo. Amanhã de segunda-feira, 8 de abril de 2024, e a gente já mostrando para você, atualizando você sobre a situação do açude cedo. Tempo nublado, isso é sinal de chuva mais tarde, para que o açude possa ainda mais aumentar o seu volume. O açude histórico, você que acompanha com a gente, a gente, aos poucos, vem contando a história do açude cedo. O açude que foi inaugurado em 1906, um açude que tem 118 anos, sangrou apenas seis vezes durante esses 118 anos. Então, a gente pode ver a dificuldade desse açude sangrar. Paredão enorme, né, 400 metros de parede. Isso, imagine aqui, há mais de um século atrás, imagine você a dificuldade de se construir esse açude, o maquinário da época, há mais de um século atrás. O açude cedo, ele tem esse charme todo especial. Enquanto a grande maioria dos açudes, a parede nela, existe aquele material misturado com terra e pedra, aqui não, aqui é pedra e cimento. E isso dá um charme todo especial ao açude cedo. Deixa o like, comenta, compartilha. É muito legal a gente acompanhar e atualizar você, como está a situação do açude cedo, aqui na cidade de Quixadá. E com essas imagens, a gente se despede aqui do vídeo. Gravamos mais uma vez aqui no açude cedo, em Quixadá. A gente está fazendo isso três vezes por semana, para deixar você atualizado. Tem chovido bastante aqui na região, você pode ver que o dia está nublado hoje. Sinal que daqui para a tarde vem mais chuva. O açude cedo já se aproximando dos três metros de água. Em uma escala de 0 a 15, faltam 12. Mas há poucos dias atrás, ele não tinha nem um metro. Então a gente tem esperança que continue chovendo, para que o velho açude cedo possa encher, transformar esse cenário, que é tão bonito. Verde, água, pedras, e ainda imagine quando o açude cedo está sangrando. É um espetáculo de rara beleza, que aconteceu apenas seis vezes, em 118 anos. Obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like, comente, reenvie aí nos grupos de zap, para os seus familiares, para os seus amigos. A água está chegando. Pouco tempo atrás a gente não via nem essa água, desse local que a gente está. Hoje a gente já pode ver a água se aproximando, e isso deixa a gente muito feliz. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia a todos.